Olá pessoal, esse aqui é mais um vídeo de comida de rua indiana que eu trago para vocês aqui no nosso canal, vejo aqui mais um vídeo da sessão comidas de rua pelo mundo e mais um vídeo da Índia, vocês gostam dos vídeos da Índia, então aqui mais um vídeo que eu vou reagir do Day Street Chef, conheça esse canal, se inscreva, visite, tem certeza que vai curtir bastante, não se esqueça também se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar os nossos postagens, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque os nossos vídeos são sempre de quinta, segunda, sete horas da noite, horário de Brasília, tempo que tá demora, vamos colocar aí o tachê e ver aí o preparo do, não sei se é miojo ou macarrão coreano lá na Índia, Bom, deve ter uma pimentinha aí bem forte, na Coreia, a gente sabe que a pimenta lá é puxada, ó, tem aqui vários tipos de macarrão e esse aqui é o super spice, vamos ver se ele vai preparar esse daqui, é o super picante, Como eu já falei também, ó, só parar aqui rapidinho, QR Code, lá na Índia tem muito desse negócio de você chegar, apontar o celular ali e já pagar, é que seria o espécie de Pix, esse facilitador. É, se é comida de rua indiana, apesar de ter o toque coreano, tem que ter uns ingredientes aí, que são padrão do culinário indiana, pimentão. Aguinha do Ganges, pra dar aquela cozinhada. Então o cara, tipo, vai dar uma incrementada aí no miojo. Ó, tô vendo aí, milho. Cebola roxa, tem cenoura, pouquinho de repolho. Vamos ver qual que vai pegar aí, pra escolher. Preparar, né? Ah, vai pegar o super spice, sabia! O que é capaz de eles colocarem mais tempero, tá, do que já vem. Ó, o pacotinho de tempero, são dois gigantes. Esse negócio já deve, já deve, já deve, de super picante. Também com muito sódio, né? É, um pacotinho topê com tempero seco e o outro. O que deve ser, tipo, um caldo. Comenta aí, vocês gostam daqueles miojos mais picantes ou então vocês preferem sabores tradicionais? Galera que gosta aí de comer o miojo. Vou falar a verdade que, das vezes que eu comi, né? Tem muito tempo que eu não comi hoje, acho que eu já comentei isso aí com vocês. Eu gostava muito dos sabores tradicionais. Galinha caipira, muito bom. O de carne é bom também. Tem de bacon, que é legal. E queijo também é bacana. Mas, por exemplo, eu lembro que tinha um de calabresa que era... É bom, mas é mais puxado na... Ele é mais picante. Eu achava ele meio, meio forte. Eu achava ele meio, meio forte. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô doidinho pra ver ele colocando Esse temperinho aqui, ó Foi só falar Ele vai colocar mais tempero Do que já vai vir no pacote A não ser que ele não vai usar Aquele pacote, né? O segundo que veio Ah, e esse daí deve ser o... Ah, é, tempero em pó Achei que é porque tem alguns miojos Na Ásia que vem com... Tipo um caldo preparado, entendeu? Ele é mais espesso Molho? Não sei Nossa, cara Esse daí deve estar picante ao extremo Bem pertinho Sofre, hein? A gente já vai fazer que legal ele passou um alumínio em cima daqueles pressão daqueles pratinhos né de parece aquele pratinho de festa igual que eu tô vendo aqui achei que ele tinha pegado aquele pratinho de papel envolto com um alumínio e aqueles catinho de pé de festa e pelo menos segura um pouquinho mais calor bolinha e a pouco a cara é boa e a senhora pronto assim se manda para dentro só que eu não iria encarar o ponto da e no curso comida apimentada mas tem a galera que curte acho que iria experimentar numa boa esse esse miojo aí comentar logo abaixo para saber a opinião de você se gostaram desse miojo super picante e incrementado lá da Índia é bom galera se você gostou do vídeo por favor deixe seu like se inscreve no nosso canal ativando o sininho de notificações caso você seja novo aqui no vídeo aqui nossos vídeos é sempre de quinta segunda às sete horas da noite horário de Brasília eu vou ficando por aqui muito obrigado para assistir e até a próxima